O bagulho tá sério, meu mano, tu se revele Eu já paguei a visão, tô querendo culpar a Marielle Bagulho sério, meu mano, tu é um bosta E cremoso chega agora e mostra a resposta Que maneira a resposta é essa aí? Tu não tá roubando tua essência de MC Tu me chamou de bosta e faltou com respeito Eu acho bem melhor você pisar o teu conceito O bagulho tá sério, na moral, pega a visão Chemoso chega agora e te mostra a solução Menor, eu tô contigo, assim que é Eu tenho que te honrar, minha família em vão, não é minha mulher Esse menor é honra, está falha, sangue bom Corta teus cabelos falsos e joga tudo no chão Que a tua resistência tá a zero Que MC da tua qualidade, pela saca, eu não tolero O bagulho tá sério, na moral, tu é vacilão Falando do meu cabelo, lembra até a escravidão Eu vou te dar-lhe um papo, menor tu usa mais cabo O cara do cabelo, meu parceiro, não tô escravidão Aê menor, ali cê não acredito O cara fala de cabelo pra poder arrumar grito Aê, mostra na tua essência Isso daqui é muito mais além do que a tua experiência A moral, tá presente, me reboto assim que é Tá presente, mas o aluno tá esfolado, tá homé Vou te dar-lhe um papo, meu mano sem estresse Pai do branquinho que frequenta escola de rap A minha moral, menor, a verdade eu não inclua Quem me ensinou a fazer rap foi a rua Aí, não tem referência de MC, não é homé Aqui pra você eu não tiro meu mané Meu parceiro, meu parceiro, pra tu ver Mas quem diria, a escola que foi sua rua Meu parceiro, eu sou cria Eu vou te dar-lhe um papo, meu mano sem revela Eu sou cria de todo o morro, eu sou cria de toda a pavela Cramorzinho terminou, Cramorzinho começa O que é que vocês querem ver? O que é que vocês querem ver? Só me salve Um, 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 um Tô pensando aqui, eu marco meu mano, manda tudo só Eu me mando sempre, passa chupa, passa sol Os bagulho tá sério, meu venho tá pegando joined sol Eu quero ver esperança no olhar, que nos metam lá Esperança no olhar não menor Me, mulidade, meu parceiro, sou criada do ó Quando eu não rap, meu parceiro, tranquila, tranquilidade Pode ficar tranquilo que o rap rola comenta Eu não te rodei, eu morreu, mas vou levar O bagulho é muito zero, na moral eu tô só Para o irmão é difícil, eu queria jogar futebol Quando eu te levei, pode acreditar Você tem que fazer rap pra servir a nós e salvar Não é falar de morte nem de guerra É esse bagulho aí que me faz amassar no meio da terra Desde 11 anos, faço rap do princípio, pode ser muita f*** Eu tô lá que desde o início, e o candidato faz Meu mano se f***a, nunca vi você aqui Antes de rolar a guerra Realmente ela tava aqui, acabando trabalhando Como um bravo de MC Aí meu mano, tu quer palavra de artista? Nunca vi teu trabalho, nem rir, mas nem sozinho que tem na pista O bagulho é muito zero, na moral até de manhã Tu quer ver o meu trabalho, é só tu pegar a fã Eu vou te dar um papo, escuta por favor Trabalha 12 anos, pra dizer que é pra tu Se é o cobrador, então se liga na parada, morador Mas se a HB vai pagar sem entrada Também trabalho na vossa, maninha Agora aqui na roda você vai sair de ré O bagulho é sério, trabalhava lá no bichone Mas nega, quando o melão pediu um pote Eu vou te dar um papo, pega na visão Que é bom, chega agora e fica atrás pelo som É porque é diferente a rataria Não é nada que vai ver ela que ia pra roda lá na freguesia Porque eu era da tropa do suporte Mandava rimar pra roda de carote Ai, barulho, passei agora, fã, nulia